Laura, inspira! Olá gente, estamos todos aqui esperando o canal de Laura que torna 4 mil inscritores Que inscritores? Olá pessoal, esse é meu novo look Não, assim não, muito tabaco Está muito feio isso aqui O que? Isso aqui Está muito feio Eu estou gostando Está alisando, olha Está gostando Não estou gostando porque não está bonito Olha esse Olha esse Esse é o livro Não está Seu olho Falou mais alto que a paixão Olha quanto está bonito na câmera Eu estou com o olho de maquiagem Eu estou com o olho de maquiagem Ai, 4 mil inscritores Falta só uma pessoa Se inscrever Olha Olha Foi só Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.